Música Bairro Rasto tá chegando, abalando é festa na bancada Geral na alegria, deixa a galera impressionada Então vem que aqui tá massa, se associa a esse bonde Pra cantar, festejar, incentivar, apoiar o gigante Os galos já tão soltos, vai pra cima deles galo Dá-lê, dá-lê, tricolor, mostra que é o melhor do estado Faz o gol aí pra nós, balança a rede, meu compadre E se o rival fizer antes do fim, tem que se empate É nóis, tom-reque na gelada, naquele pique, bairro rasta Ouvindo Edson Gomes Nacional, só as massa daquele modelo Com a River Shop e nóis lotando o Albertão Bateria estralando e nóis cantando de coração Pode crer aí tiozão, bairro rasta é nóis mesmo Pra apoiar o Rivo e incentivar o tempo inteiro E não tem tempo ruim, canta, agita, solta a voz Torcida é River Shop e bom de grandão, aqui é nóis Gigante imenso, uma multidão uniformizada Alá Rio Rasta, River Shop e pronto, o Rivo é organizado E o Jamaica já deu o papo, bora colar daquele jeito Pra apoiar o Rivo é nóis mesmo, pra apoiar o Rivo é no sossego dos parceiros Vou por aí, vou mesmo assim, vou por aí Vou por aí, vou mesmo assim, vou caminhar Os moleque tão nativa, tudo uniformizado Na proteção de já, curtindo o sossegado Os manos já tão brisados, o gelo não acaba nem fica a boca Hoje dou virote, amanhecendo muito doido Na Black River com os aliados É só lazer, meu chapa, pode colar de boa Quem fecha com a organizada Quem custa o movimento rasta E reggae nacional Só positividade, possibilidade, só esse alto central Meu mano, Jamaica, linha de frente de toda tropa A favor do River, tricolou até umas horas Curtindo com os chegados Hoje é só lazer, reunião dos patrão Funcionário desce pra ver, os recalcados quer se envolver Mas é só os selecionados Bairro, rasta, rife, chope, só elite considerado Tudo uniformizado, brisado com o copo na mão O uísque, motila, vodka, cerveja que tem de montão Pode crer aí, meu irmão, nós tamo daquele jeito Curtindo de boa, na paz e no sossego Mantendo o respeito e a postura de pé De cabeça erguida, de boa na fé Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau